Então eu vou começar já pedindo para o Brunão colocar aqui para a gente um vídeo dos blogueiros da Globo reclamando da moça que falou com o Donald Trump no McDonald's. É um ambiente controlado de propaganda eleitoral. Agora tem duas simbologias ali, ô Júlia. Tem realmente a simbologia de um presidente servindo um imigrante que vai contra o espírito da campanha, do muro de afastar o imigrante, do que o imigrante, todo mundo é bandido, não sei o que, e ele está servindo o imigrante. Porém é pejorativo você dizer que os Estados Unidos vai virar uma república de bananas, que é assim que esse eleitor, é assim que a mensagem do Trump passa sobre os países americanos. Não, que o Brasil, porque eles escolheram, isso que vocês estão falando da triagem toda, escolheu uma brasileira que fala, não deixa se tornar o Brasil. Então é aquela máxima da teoria da conspiração, que o Brasil vai virar uma Venezuela, nossa, o Brasil vira um país comunista. Então ela ali não está na condição, a imagem que passa, fazendo simbologia. A simbologia não é de uma brasileira, é de uma foragida. Se ela está ali, foragida mesmo sendo legal, não estou dizendo nesse sentido legal, mas é assim, foragida é o seguinte, olha, meu país, alguém igual a Kamala ganhou, porque a Kamala é comunista, segundo o Trump, e eu estou fugindo aqui. Então ele também tem essa outra simbologia, ele está servindo alguém que apesar de ser imigrante, fugiu de uma república da banana, que elegeu um comunista. Para mim essa é a mensagem que eles tentaram passar. Faz sentido, né, Guga? Faz sentido, a escolha do Brasil. O Brasil é um país que chamou bastante atenção nos últimos tempos. Teve a questão do Elon Musk, do Twitter, mas mesmo anteriormente, quando teve a invasão às instituições, ao Supremo, ao Congresso, ao Palácio do Planalto, repercutiu muito aqui nos Estados Unidos. É uma nação grande, comparável aos Estados Unidos de tamanho, então fazia mais sentido comparar com o Brasil, porque os Estados Unidos não vão virar Honduras. Honduras é uma nação muito pequena. Então fez esse comparativo com o Brasil, e isso possivelmente até fizesse parte do discurso. E a questão de ela, você vê que é um imigrante que fala inglês bem, o Trump sempre deu a entender que ele não tem problema com imigração legal, embora membros da equipe dele tenham, sim, problemas com a imigração legal, e houve também redução no período que ele estava presidente, na concessão de vistos H1B, que é o visto de trabalho, e também de outros vistos de trabalho, para chegarem aos Estados Unidos via imigração legal. Mas mesmo assim entraria nessa narrativa. Mas faz sentido ter sido do Brasil, e com certeza isso daí também, a questão da segurança que o Otávio mencionou é muito importante mesmo, não dava para ser algo totalmente aberto, que o Trump foi alvo de dois ataques. Mas eu até não duvido que tenha sido organizado ela falar essa questão do Brasil para o Trump naquele momento. E aí, Satie? Primeiro, eu queria dar de presente de Natal para o Guga Chakra um quilo de gel bozano, aquele azul, fixação extra forte. Acho que depois que ele passar um quilo de gel bozano, durante anos, décadas talvez, eu acho que isso pode afetar a capacidade cognitiva dele positivamente para ele expressar alguma coisa que faça sentido. Mas eu gostei da leitura que eles fizeram, porque de alguma forma tem ressonância com a realidade. É uma república bananeira e legião comunista que a gente vê como trata as pessoas, como trata o povo brasileiro. Evidentemente, o Guga tem que ganhar esse gel aí, eu não sei se nem com gel bozano 5.0 azul dá certo. Realmente, o que a gente está vendo é a Globo chorar diante de uma realidade que ela tenta esconder do povo brasileiro. O Donald Trump, a campanha do Donald Trump escolheu a brasileira não só pelos fatores que eles bem expressaram ali, que eram fatores reais, embora eles usam palavras que mudam completamente o entendimento do eleitorado brasileiro, que o eleitorado norte-americano entende muito bem quando aquela brasileira diz não deixe os Estados Unidos virar o Brasil. É exatamente, as pessoas sabem o que acontece no Brasil. As pessoas lá estão sabendo. E não tem nada a ver com o 8 de janeiro, como o Guaixaca mencionou. Tem a ver com as perseguições, com a falta de liberdade de expressão, tem a ver com a intervenção estatal nas empresas privadas norte-americanas, tem a ver com essa censura nacionalizada com a Wex, o antigo Twitter, que é, inclusive, pertence a um dos bilionários do mundo, um dos maiores empresários da história da humanidade quando se fala sobre exploração espacial. Então, veja, é um homem norte-americano que tem a cara, um símbolo norte dos Estados Unidos, embora seja sul-africano, mas tem um símbolo dos Estados Unidos, que é um símbolo da inovação, do empreendedorismo, da iniciativa privada. E aqui no Brasil, esse homem que é um herói nos Estados Unidos, aqui no Brasil, está sendo tratado como vilão. E é por esta razão que a campanha do Donald Trump expõe isso. Não deixa os Estados Unidos virar o Brasil. Ou seja, não deixa os Estados Unidos se transformar num país que mata seus heróis, que mata seus empreendedores, que tem altíssimas taxas de impostos, de roubo pela sociedade, da sociedade. Não deixa os Estados Unidos virar um Brasil que, infelizmente, censura todo tipo de discurso contraditório, chama de discurso de ódio. É exatamente essa mensagem que o Donald Trump, ou a campanha do Donald Trump, tenta passar para os Estados Unidos. Agora, a jornalista fala de teoria da conspiração, de não deixar o Brasil virar uma Venezuela. É evidentemente que o Brasil não vira uma Venezuela de um dia para o outro. A Venezuela não virou o que ela é de um dia para o outro. mas as ações são exatamente as mesmas. E por que ela chama de teoria da conspiração? Se existem venezuelanos do alto escalão do governo dizendo, denunciando o Lula, dizendo que o Lula não é mais o mesmo. Ou seja, tinha um plano, sim, existe um plano de venezuelização da América Latina via Foro de São Paulo, ursado, tantas outras que não é teoria da conspiração. Teoria da conspiração, os jornalistas da década de 90 diziam a respeito do Foro de São Paulo, hoje está escancarado. Então, veja, o que a gente vê ali é a Globo sentindo a dor do que realmente está acontecendo nos Estados Unidos. Infelizmente, o Brasil usado como um exemplo ruim não deixa os Estados Unidos vir no Brasil. É muito triste, mas é uma realidade. É muito triste, é uma realidade. Bom dia, Adrini e Jorge. Tudo bem com você? Bom dia, Flor do dia. Bom dia, Flor. Olha só, eu queria passar para vocês, acho que a gente tem aí também o vídeo da Kamala. Eu queria colocar para vocês o vídeo da Kamala quando alguém fala, vocês vão ouvir aqui, sobre Jesus. Jesus is king ou Jesus é o senhor. Na plateia, vamos ver a reação da Kamala. Oh, vocês estão na verdade. Rally. Não, eu acho que vocês estão indo para o menor do lado da rua. O Kogos, eu achei uma das reações mais bizarras que poderiam existir na minha vida. Eu nunca vi alguém falar uma coisa dessa quando você tem um grupo de pessoas falando Jesus Cristo é o senhor e falaram isso inclusive num comício com o Vance e ele só falou amém, é isso aí. É um negócio assim e você não precisa ser um... Ela podia ser até agnóstica, podia ser até ateia. Agora, simplesmente chegar e fazer essa ironia que ela fez no final, Kogos, ao que você atribui isso? Não, eu acho que a Kamala Harris teve um lapso de honestidade porque realmente é incompatível você defender as ideias esquerdistas do Partido Democrata e ser cristão. Então realmente ou você está num comício apoiando os democratas ou você crê na verdade de que Nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor. O Padre Cícero falou muito bem o comunismo é uma invenção do diabo e o processo de implementação do comunismo é a ação do diabo na história para tentar combater a ação de Deus na história. É impossível ser católico e comunista. Então eu recomendo o livro de Dom Geral Sigô o Catecismo Anticomunista ele vai mostrar lá como as pessoas que defendem qualquer ideologia coletivista esquerdismo nazismo fascismo estão excomungadas automaticamente. Isso aí é um decreto do Papa Pio XII decreto contra o comunismo qualquer um que contribuir para o Partido Democrata qualquer um que fizer o L está excomungado da Igreja Católica. Então foi um lapso de sinceridade da Kamala Harris. Agora esse tal de Guga Chucro você vê a cara dele para mim ele poderia estar jogado numa escadaria da Praça Rússio ele tem cara de quem estava sei lá fazendo alguma coisa bem errada mas ele está fazendo uma coisa muito mais errada do que se drogar na Praça Rússio ele está drogando as mentes dos seus espectadores é isso que o Guga Chacra está fazendo. Ora eu fico muito honrado como brasileiro do Donald Trump estar dando atenção a uma brasileira que está nos Estados Unidos expondo a verdade do que acontece na atual ditadura comunista brasileira. O brasileiro está proibido de falar está proibido de criticar o governo está proibido de expor fatos está proibido de falar que existem presos políticos no Brasil é censura é impostos é estouro do teto de gastos é inflação com medo solta é o real sendo desvalorizado é o dólar batendo 5 reais e 70 centavos então realmente nós não queremos que os Estados Unidos se tornem o Brasil porque significaria a destruição da economia americana e se a economia americana for destruída a prosperidade do mundo inteiro está em jogo eu quero sim que o Brasil ultrapasse os Estados Unidos mas não torcendo para os Estados Unidos se dar mal eu quero que os Estados Unidos cresçam e o Brasil cresça ainda mais e para isso nós temos que ter livre mercado e livre comércio se tiver uma comunista que nem a Kamala Harris uma pessoa que disse que o livre mercado ameaça a segurança nacional se tiver uma pessoa como a Kamala Harris que tem parte corrupta com o partido comunista chinês pode ter certeza que o continente americano inteiro o ocidente inteiro estará em jogo e aí eu recomendo contra a doutrinação do Guga Shukro e da Globo News eu recomendo um livro chamado Liberal Fascism o fascismo liberal escrito por Jonah Goldberg que mostra que os verdadeiros fascistas são esses esquerdopatas todos esses liberals porque lá está escrito você acha que a ditadura fascista vai ser implantada por tropas dando chute na sua porta uma hora até pode chegar nisso mas como o Mises explica você não vai clicar um interruptorzinho assim estou no free market estou no capitalismo na liberdade aqui de repente clique pronto comunismo fascista não isso aqui é um processo contínuo paulatino à medida que as pessoas vão aceitando a coisa o vírus do comunismo vai se implantando comunismo fascismo é tudo a mesma porcaria com pequenas nuances tudo isso é o oposto do que eu defendo que é o livre mercado e aí quando esses caras falam nos campos universitários ai a lógica burguesa ai a lógica do homem branco é a mesma coisa que os nazistas falavam ai a lógica dos judeus pensamento dos judeus você vê que fascismo e comunismo eles são dois irmãos gêmeos malditos eles são duas cabeças malditas da mesma serpente e é isso que está sendo implantado no mundo inteiro se nós queremos restaurar o Brasil nós temos que preservar a liberdade no mundo e Capistrano de Abreu um dos maiores historiadores de todos os tempos falou o brasileiro precisa antes de tudo ter vergonha na cara nós deveríamos ter vergonha de ter um corrupto mensaleiro comunista no poder